Frius e Ada de Castro. Eu sou o Itapipoca, um abraço a todos. Estamos chegando na reta final. Foram três pontos meses de muito trabalho, de equipeio. Aliás, o William Frius sabe disso, que é um parceiro dessa dica. Nós fazemos quatro anos de mandato trabalhando. Quatro anos de mandato é tanto que nas redes sociais vocês veem o ato. Não sou vereador de gabinete, sou vereador de ação, de trabalho no dia a dia. É água, é reforma de colégio, sou praças, é arminha, tudo que envolve a sociedade Itapoca, nós estamos à frente. E, pessoal, eu queria parabenizar e agradecer esse parceiro, como ele mesmo diz, ele é a cara do Adams e o Adam é a cara do William. O William Frius foi quem montou esse grupo, foi quem tem amizade, é empresário, empreendedor, homem de visão, e a visão dele é o Adam de Castro, 5789. Você é mais ouve, vereador. Obrigado, meu parceiro. Vamos, João. 5789. Show. Show, papai. Não vai chorar, não vai chorar.